Bora aí, chefe, tudo bem? Beleza? Seguinte, tá chegando a Páscoa, né? É um momento muito especial com a família. E nada melhor do que ter uma receita diferenciada, saborosa, pra fazer desse dia o melhor dia do ano. Henrique, qual que é a boa de hoje? Então teremos uma receita pra sair um pouco do tradicional do bacalhau mesmo. Fazer bacalhau com azeitona. Eu vou usar um robalo. Mas também vai ter bacalhau, só que um creme de bacalhau. Hum, ah, você mudou. Você vai fazer um creme de bacalhau? Interessante. Esse azeite aqui eu vou usar pra refogar a cebola. Depois eu vou pôr uns pedaços de bacalhau, pra refogar junto. Creme de leite. Como que é a tradição da sua família na Páscoa, Henrique? A gente fazia uns ninhos com papel, com jornal, e punha num canto na casa. Meu, eu lembro que eu acordava antes das seis da manhã, pra ir ver se o meu ovo tava lá. A batata, tá vendo a batata aqui, chefe? Eu cozinhei ela 40 minutos. Temos aqui alcaparrone. E se não tiver o alcaparrone, o que eu faço? Se não tiver o alcaparrone, você sai de casa, vai no supermercado e compra. Ou não, você pode usar alcaparra também, ou azeitona, certo? Por que você escolheu esse peixe? E o robalo é um peixe refinado, saboroso. Com azeite, muito mais ainda. Ó, uma marinada rápida, ali, aqui. Entrou na panela. O bacalhau e a cebola aqui, agora eu vou pôr o creme de leite. O creme vem pra cá, ó. Volta pra panela. Agora a batata vem pra frigideira. Ela vai pegar uma cor, fica dourada, bonita. Pode esquentar o azeite? Não tem problema, não, se esquentar o azeite, tá? Não vai prejudicar, não. O espinafre, junto com a batata. E principalmente porque fica bonito, né? Ó. Amarelo e verde, tá? É brasileiro? Entendi. Parece ser bom. Agora presta atenção que eu vou montar o prato, ok? E pôr aqui o espinafre. Nosso creme de bacalhau. O espinafre, que eu roubaro, tá aqui. Nosso azeite reserva. Por que você tá usando esse azeite? Azeite intenso, saboroso. É outra pegada. E aqui, um pouquinho de broto. Eu queria desejar uma ótima páscoa, tá? Muita harmonia, muita comida boa. Tamo junto. Valeu, experimentar. Vamos experimentar. Nossa senhora. Vou te dizer uma coisa. Quem comer esse prato, vai passar bem e ficar muito feliz na páscoa. Tá muito bom. Eu gostei tanto, que eu vou fazer em casa também. Gostou? Vai fazer mesmo? Pô, que legal. Que honra, hein, chefe? Feliz Páscoa, Henrique. Até a próxima. E quem gosta do canal, quer alguma dica, quer alguma receita que eu faça, se inscreve no canal. Escreve aí que eu leio tudo, tá ligado? E tamo junto. Valeu. Fique esperto.